Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil Episódio de hoje, taco de madeira Bom, esse taco ele é sintecado, dá pra ver Assim a gente consegue perceber quando ele é sintecado Porque ele geralmente, ele craquela desse jeito aqui, nos rejuntes Correto? Você pode ver que ele é bem grosseiro Vamos ver uma região onde não tenha tanta cera Mas aqui ó, é onde a lua a gente consegue ver melhor Ele fica levantadinho assim, tá vendo? Forma um degrau Isso é o sintec Show de bola, se ele tem sintec vai ser uma remoção muito mais sossegada Aqui como vocês podem notar, essa faixa aqui ó Ela tá bem enceradinha, conforme arrastou as coisas ele foi ficando marcado Essa região aqui eu fiz um teste, mas não fiz a remoção total Só pra ver se ele saia, ó, ainda tem, tá vendo? Resíduo de cera Como vocês podem notar Bom, primeiro processo, removedor de ceras líquidas das ceras mil, correto? Pulverizador de plantas, coloquei o produto Agora eu vou jogar em toda a área É sempre muito interessante, pessoal Vocês tomarem cuidado com as paredes Com algumas coisas que tem ao redor Porque o produto é desengordurante Então ele pode pegar E pode marcar, né? Nesse caso aqui, o rodapé sendo branco, a parede sendo branquinha Tudo ele não marca muito, vou ser bem sincero Agora quando é um rodapé de madeira Na cor natural de madeira, aí ele pode marcar Bom, essa área já não tem nenhum móvel, nada Eu já dou uma espalhada com mais excesso, tá vendo? E assim eu deixo ele agir por uns 15, 20 minutos Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo Não sei se vocês conseguem perceber Mas olha como a cera que está ao redor Ela muda o tom, tá vendo? Olha lá Aparece justamente onde tem a cera O meio do taco, pode reparar que não tem desgaste, né? Pode reparar que em volta Olha, em volta de cada taquinho assim, ó Ele tem um excesso de cera, tá vendo? Então o que acontece? Agora Joguei esse produto, deixei ele agir por mais de meia hora Brincando, eu falei 15, 20 minutos Ó, o saldo pisar já saiu Mas enfim É... Deixei agir por mais de meia hora E agora vou jogar água Somente água Ó Pra quê? Porque esse removedor, ele amoleceu Toda essa cera, correto? Agora Ele precisa ser amolecido Esse filme que está aqui Dessa meleca Então eu jogo a água Pra ele diluir E a água é assim, ó Como vocês podem ver, ó É pulverizando Bom, pessoal Terceira etapa do serviço É... Vocês podem utilizar A lâmina Correto? Pra tirar o excesso Toma a lâmina Ou uma espátula Enfim Toma cuidado com as plantinhas Que vão Que vai pegando Pra não estragar Certo? Vocês podem usar essa lâmina Ou vocês podem usar O esfregão Na verdade O esfregão Vocês vão ter que usar De qualquer jeito Pra finalizar o piso Mas, ó O ruim de utilizar ele É que ele fica formando Essas... Essas crostinhas Essas bolinhas E aí você tem que jogar Mais água Pra tirar isso daqui Tá vendo? Mas ele solta também Ou... Se você é um prestador De serviço A enciradeira industrial Que quando é pra tirar O excesso Esse tipo de excesso Eu uso o disco preto Depois pra finalizar Eu uso o disco verde Ah, uma dica bem importante Janelas fechadas Portas fechadas Janelas fechadas Justamente Pra não evaporar O produto Bom, pessoal Dando continuidade É... Eu tive que cortar o vídeo Mas como eu estava falando Janelas E portas E outras janelas Enfim Todas fechadas Por quê? Esse produto Quando a gente joga ele no chão Ele fica... Ele tem uma ação De amolecer a cera De remover a cera Certo? Só que se você deixar Bater um vento Ele seca E aí não tem mais Aquela ação de remoção E aí vocês acabam perdendo produto Tentam que jogar mais produto Enfim A dica é essa Fecha tudo Aplica o produto Uma coisa Vocês precisam saber É o seguinte Com o pulverizador Vocês vão sentir muito O cheiro dele Por quê? Porque ele está Pulverizando Então a partícula sobe Por conta do ar Correto? E a gente sente muito cheiro Jogando ele direto no piso Você não sente o cheiro dele Tão forte Igual no pulverizador Mas o pulverizador É muito mais prático Fica a dica aí Para vocês Bom pessoal Fiz a remoção Toda com a enceradeira Percebi que foi melhor A camada A camada de cera Está muito grossa Mas ela não está Tão dura Então eu utilizei A enceradeira Tudo que vocês estão Vendo aí no chão É o filme da cera No estado líquido Correto? Agora a dica é o quê? Usar uma pá Certo? Com cabo longo O rodinho Puxar essa água Para dentro da pá E jogar no balde E aqui Vou ter que Refazer a aplicação Do removedor Porque ainda tem Muito resíduo de cera Como vocês podem ver Está vendo O filme todo craquelado? Isso é da cera Provavelmente Eu vou ter que fazer Mais uma única Aplicação de removedor Depois uma nova Aplicação de água E remover Toda a cera Vocês podem notar Aqui tudo craquelado Esse excesso da cera Agora aquele ali Que já não tem mais nada Foi onde eu fiz o teste Pessoal Fiz novamente A aplicação do removedor E vocês podem perceber Que ele destaca Somente onde tem a cera Está vendo? Olha lá Nos cantos onde ele tem a cera Onde ficaram Os excessos Onde eu não consegui remover Só que assim Como não tem muita cera Agora Então o produto não seca Tanto Assim eu consigo passar A enceradeira Com ele puro Aí depois eu jogo água Passo com água Para poder finalizar E tirar todo o resíduo Do removedor Enfim Isso aí Ah pessoal Só esclarecendo Aproveitando aqui É o seguinte Esse WhatsApp 987224190 Certo? Que no caso é meu Roberto Suporte técnico Da Ceras 1000 Pode ser que às vezes Eu não consiga atender vocês De imediato Porque eu estou prestando serviço Entendeu? Mas atendo todos Respondo todos No final de tarde Tudo bem? Se eu não responder Possivelmente é isso Obrigado Bom pessoal Remoção Praticamente total feita Certo? Agora é o seguinte Vou jogar somente água Pulverizar com água Em tudo Usar a enceradeira de novo Para tirar algum resíduo Que sobrou E depois Vou jogar água Novamente com pulverizador E vou esfregar com esfregão E aquela Esponjinha verde De nylon Certo? Fazer esse processo Duas vezes Para mim ter certeza Que essa primeira vez Eu vou retirar Todo resíduo que ficou Sendo pouco ou não Da cera E jogando água novamente Eu vou tirar Todo resíduo Do removedor Para ele aceitar Para o piso aceitar melhor A aplicação da cera Depois Porque o removedor Pode atrapalhar Tá certo? Mais uma dica aí Bom pessoal Remoção feita 100% Ok? O Sintecco ainda continua aí Bom Agora A aplicação da cera Como todos já conhecem A cera da Ceras 1000 Correto O pulverizador Que eu indico muito Que é excelente E o aplicador de cera Bom Outro detalhe muito importante O ventiladorzinho Ajuda bastante No momento da aplicação A gente deixa ele desligado E Aplicar Não chegar muito próximo A parede Não espirrar a parede Porque Senão vai ficar aquelas gotinhas Brilhantes Enfim Aqui como vocês podem ver A primeira camada Está bem seca Eu aplico assim Para poder umedecer O aplicador de cera Mas o mais indicado É o que Sempre fazer O movimento De um oito Imaginário Muito imaginário Para que? Para nunca ter Parada Correto Próximo vídeo O piso pronto Bom pessoal Chamaram novamente Um rapaz Indicação nossa Fez o serviço Possivelmente Com os nossos produtos Também Correto? Olha lá o resultado Que bacana Gente Uma dica muito importante Use meias Para aplicar Porque se você pisar Descalço Ou de chinelo Você marca A cera De meia Você não marca Tá certo? Fica a dica aí pessoal Um grande abraço A todos Tchau